Olá a todos! Estamos de volta com as dicas sobre trompete e desta vez estaremos falando do famigerado nível superior. O que significa ter um nível superior em trompete? Significa estar apto a entrar numa universidade? Significaria estar apto a se formar? Significaria estar apto a se profissionalizar, pleitear vaga numa banda profissional, numa orquestra profissional? Ou uma vaga numa instituição de ensino superior, como professor, docente e magistério superior, no caso? Então, vamos discutir sobre isso, mas antes, fiquem com a vinheta. Música Música Se você gostar desse vídeo, curta, comente e compartilhe, além de assistir os demais. Se inscreva em meu canal do YouTube e clique no sininho para receber atualizações. Para falar deste assunto, eu optei em selecionar uma obra relativamente icônica do repertório para trompete. Trata-se da obra Encantation Traine et Danse, do compositor francês Alfred Desenclos. Esta obra é frequentemente exigida nos grandes concursos internacionais de trompete e faz prova das capacidades e habilidades necessárias para que um trompetista toque no que nós chamamos de alto rendimento. Alto rendimento, num concurso internacional para trompete, seria algo semelhante ao que um atleta deveria ter em uma Olimpíada. Isso a gente costuma chamar de alto rendimento. É o grau máximo de exigência para o artista. O grau máximo de exigência para o artista é um atleta deveria ter em uma Olimpíada. Nesta videoaula, resolvi trazer algumas informações das editoras de partitura que costumam publicar essas obras. Eu vou traduzindo para vocês aqui de pouco a pouco. Vocês podem ir seguindo no curso. Encantation Traine et Danse é uma peça escrita para o Conservatório de Paris, no concurso do Conservatório de Paris, por Alfred Desenclos, dedicado a dois professores, que foi Ernest Fauvot e Raymond Sabarich. Vale a pena destacar que Raymond Sabarich foi professor de Maurice André. Essa peça para trompete e piano requer habilidades avançadas, técnica e resistência, escrita em três partes, Encantação, Traine e Dança. Cada parte começa primeiro com o piano, o qual depois se junta ao trompete. O trompete se junta ao piano depois. Em termos de dificuldade, as claves mudam bastante de quatro sustenidos para seis bemóis. Os ritmos e andamentos são bem exigentes. O nível de dificuldade é na categoria 8, na graduação 8. Desenclos, que nasceu em 1912 e faleceu em 1961, é um compositor francês que ganhou o Prêmio de Roma em 1942. É um prêmio muito importante de composição que tem na França, apesar de se chamar Prêmio de Roma. Ele também compôs missas, como a Missa de Reque, e outras obras, por exemplo, como obras para contrabaixo, harpa, flauta, trompete e trompa. E a referência está aqui, da fonte. Deixarei este link na descrição para que vocês possam ter acesso. No site musicroom.com, eu coletei mais uma informação útil para vocês, da mesma obra, publicador Alphonse LeDuc, compositor Alfred Desenclos, em formato aqui de sheet music, um álbum instrumental. As informações são basicamente as mesmas que vocês viram na página anterior. Então vocês podem observar aqui, eu estou mostrando o concursor. basicamente as mesmas informações, em inglês, nesse caso. Então isso aqui traz ainda mais veracidade aos fatos que eu estou trazendo sobre esta obra. E agora, no site hallenard.com, que é um excelente publicador de partituras, vocês podem também ver a mesma informação, porém com um pequeno errinho aqui. colocaram que é Johann Sebastian Bach, mas não é. É Desenclos, o compositor francês do século XX. Basicamente as mesmas informações, falando do nível de dificuldade, que é o número 8. Habilidades avançadas, técnica, resistência. Eu costumo muito dizer que existe um nível avançado para o trompete, mas eu estou desenvolvendo essa pesquisa sobre nivelamento de repertório, nivelamento da própria formação trompetística. Isso nos mostra que, para conseguirmos desenvolver uma formação sólida ao longo dos anos, nós precisamos desenvolver vários módulos. Então, em minha opinião, não é suficiente ter apenas uma gradação do iniciante, do intermediário e do avançado. Eu acho que entre o iniciante e o intermediário, cabe mais um módulo, que eu costumo chamar de módulo básico. E depois do módulo avançado, tem o módulo superior, ou profissional, que eu costumo atribuir a trompetistas já bastante consolidados tecnicamente. E depois do módulo avançado, tem o módulo básico. O professor, trompetista e pesquisador norte-americano, Adrian Griffin, traz aqui uma lista de repertórios sugeridos para recitais. E vocês podem ver que tem várias obras icônicas. O solo de Concours, do Charlier, o concerto do Charles Cheney, Quiet City, do Copland, sonata de Maxwell Davis. Oh, e Desenclos está aqui, olha, bem localizado. A obra icônica, Encantation, Traine et Danse. Enesco, Legend, sonata de Oazen, sonatas do Fantini, comumente tocado no trompete piccolo. E muitas outras obras, concerto de Heide, sonata de Rindemith. Honegger, sonata de Ubo, que eu já considero Ubo uma obra de envergadura menor e dificuldade, um grau de dificuldade abaixo do Desenclos. Mas aqui você já vê uma lista de repertório que já começa a traçar uma ponte em direção ao alto rendimento, ao alto nível e excelência artística do trompete. Inclusive aqui tem os dois concertos de Jolivet, o concerto de Rúmel. Todas essas obras, umas de maior, outras de menor envergadura, mas que representam um largo passo no desenvolvimento de um trompetista. A lista vai um pouco mais longe. Vocês podem ver aqui, vocês podem dar pausa no vídeo para analisar calmamente essa lista. O concerto de Neruda, o concerto de Paka Mutova, Anthony Plough, Percy Cacchi, Halse Stevens, Tomasi, as obras icônicas do Tomasi, o concerto para trompete, Semana Santa em Cusco, Triptych, Joseph Turing, o Capriche. Então aqui vocês têm uma infinidade de obras que são justamente recomendáveis para um patamar trompetístico que almeja realmente uma carreira profissional dentro da música de concerto, na música dita, música iludita ou música clássica. Para vocês conhecerem um pouquinho do compositor, vale a pena traduzir essa pequena biografia. Desanclo foi um compositor e pianista francês, que estudou no conservatório de Roubaix, ganhou o prêmio de Roma em 1942. O estilo composicional dele foi melódico e baseado em harmonias mais tradicionais, nas quais usava... Na verdade, a música dele foi um pouquinho subestimada com relação a todo o cenário de música experimental no pós-guerra europeu naquela época. Sua obra, Encantação do Reino de Dona, pode ser classificada como uma obra, um concerto para trompete do século XX francês. E tem muitas similaridades com obras do Tomasi, do Jolivé e do Charles Chains, que são outros compositores que escreveram obras de envergadura semelhante a essa do Desanclo. O primeiro movimento é bastante romântico, oferece um início forte para os outros movimentos. O movimento final é, de longe, o mais longo e o mais tecnicamente exigente dos três. Começa com uma longa cadência e continua num ritmo dançante de cinco por oito, que desenvolve motivos que foram citados até nos movimentos anteriores. Resistência é um fator enorme para poder executar essa peça. E mesmo uma capacidade de extensão grande, notas agudas, notas graves, chega a ter duas oitavas e meias de extensão. Muitas passagens com destacato triplo, golpe de língua triplo. Essa peça, para executar, é necessário um alto nível de um trompetista em graduação ou trompetista de nível profissional. Esse texto vem da fonte de Andrew Boylan, The Trump Teacher's Handbook, A Comprehensive Musicianship Guide. E Boylan nos dá também uma outra lista interessante para estudantes de graduação ou profissionais. Obras, algumas as mesmas, que foram citadas na lista anterior e outras novas, como Böhmer, Brandt, concerto do Fasch, que era a tropa de Piccolo, Sonatina de Jean-Français, solos do Stanley Friedman, concerto do Eduard Gregson e Desanclou está aqui, marcando presença também na lista proposta por outro professor de trompete célebre, que é Andrew Boylan. Então aqui já traz um pouco mais de reforço para a minha afirmação de que Desanclou realmente é uma obra uma das mais exigentes do repertório, necessita um grau de expertise muito alto e habilidades invejáveis do trompetista. e aí e aí e aí e aí Amém. Esta obra icônica é abordada por mim no meu curso de extensão em trompete na Federal de Ouro Preto. É um curso de extensão que abarca alunos dos mais diversos níveis. E no módulo superior, que é o quinto módulo deste curso, nós podemos abordar obras desta envergadura. Por isso que eu vou dar agora uma pequena dica de prática para esta obra. Primeiro, lhes sugiro que contem o número de colcheias existentes em cada compasso. Vocês vão observar que são cinco colcheias a cada compasso. Ou seja, nós temos o compasso 5 por 8, uma rítmica bastante atípica. Difícil de manter a métrica. Por isso, usem o metrônomo. MÚSICA MÚSICA Depois que você se sentir bastante seguro com a rítmica, você pode estudar sem o metrônomo ou batendo os pés, subdividindo a unidade rítmica de cinco colcheias por compasso. MÚSICA MÚSICA Participe de minha pesquisa. O futuro deste canal, em muito, depende da opinião de vocês que assistem. O link do questionário da pesquisa está na descrição. Não deixe de participar. Este canal não é monetizado. Então, lhes peço mais ainda que vocês divulguem através de curtidas, comentários, compartilhamentos nas suas redes sociais ou grupos de WhatsApp. Se você não for inscrito neste canal, é muito importante que você se inscreva nele. Curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo no Facebook e grupos de WhatsApp. Insira este vídeo em suas playlists. Acesse as informações na descrição do vídeo. Sempre deixo informações úteis para vocês. Assista outros vídeos deste canal e agende uma aula particular. Eu, normalmente, tenho muito pouco tempo para as aulas particulares, mas lhes aviso que estarei com um pacote especial a partir do dia 15 de janeiro. No meu site, ericofonseca.com, vocês podem conferir as datas de agendamento para aulas via Skype, Hangouts, FaceTime ou qualquer outro aplicativo de videoconferência. Eu costumo visitar algumas cidades ofertando masterclass e recital. Caso você tenha interesse em me convidar, me escreva um e-mail. No meu site, vocês encontram bastante informação a respeito deste tipo de projeto. Muito obrigado por assistir esta videoaula e até a próxima. Tchau! Tchau!